Bom dia, boa tarde e boa noite, jovem! Eu sou o Júlio Gilbanetti e este é o Drops FJU. Você já ouviu falar do Pix? Pix é o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos que deve substituir o TED e o DOC. Chega de esperar o próximo dia útil para cair a sua transferência. O Pix promete cair de 2 a 10 segundos na conta do recebedor. Para fazer um Pix, você não vai precisar informar o número da conta ou o número da agência para fazer uma transferência. Você pode usar o seu número de celular, CPF ou e-mail como chave Pix. E isso já serve como identificação. O usuário poderá receber também pagamentos via QR Code. Sabe o que é QR Code? Aquele código de barra só que quadradinho? Ele começará a funcionar no dia 16 de novembro e vai ficar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto fazer um TED ou um DOC costumava custar de 15 a 18 reais por transação, o Pix vai cobrar apenas 1 centavo a cada 10 transações. E já que estamos falando de finanças, toma essa dica de livro aqui, ó. Chuchu beleza pra vocês. A nossa indicação é o livro Virada Financeira. Quantas vezes você já adiou ou abriu mão de um sonho porque estava endividado? Pensando em você, Patrícia Lages propõe uma mudança de rumo. Com 25 desafios semanais, dicas valiosíssimas, transmitidas de forma bem humorada e simples. Sem o economês, palavras difíceis, missões impossíveis, você descobre como organizar as suas finanças e se prepara para uma guinada de 180 graus em 180 dias. Tá esperando o quê? Corre lá no Arca Center. Agora eu vou derreter o seu coração. Veja o que esse cachorrinho fez. Um ator estava deitado no chão fingindo estar machucado durante uma peça teatral de rua na Turquia. Quando o doguinho sem dono entrou em cena e interrompeu a peça. O cachorro deitou no pescoço do ator que se chama... Eu não sei falar esse nome. Não molhar tudo no zunzor. Esse nome aí. E começou a lamber o rosto dele, como se quisesse aliviar a dor do homem. E a plateia aplaudiu a cena 100% verdadeira. Até onde eu tinha pesquisado, a equipe tirou o doguinho de cena na hora, né? Só que aí o ator que foi consolado, ele está movendo uma campanha agora para achar esse cachorrinho de novo para poder adotar ele. Bonitinho, né? Bonitinho. Então é isso, jovens. A gente fica por aqui, mas eu prometo que se você curtir, comentar e compartilhar muito, a gente faz um esforço para voltar na semana que vem. Combinado? Tamo junto e together.